Olha aí, galerinha massa, quando você tem um sonho e você quer, você consegue. Pedal Catende, Rosana, começou um dia desse e já tá chegando aqui, São José da Coroa Grande. Olha aí, olha aí, topado aí, exemplo de superação. E força. Olha o palco aí. Quando você quer uma coisa, treine. Tudo você pode, quando você quer. Esporte e treine. Por exemplo, é essa aí. 83 km. 83 km. 4 horas de pedal, 4 horas e 20 minutos. E chegamos, viu? Graças a Deus. Olha ela ali. Ela não quer nem vir aqui dar moral, gente. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.